E o vídeo de hoje tá bom demais, então já vai deixando seu gostei, clique no botão inscrever-se e sem mais enrolação, bora pro vídeo! Mas afinal, o que é o Pix? Esse assunto tem gerado muita dúvida na cabeça das pessoas, basicamente é um novo jeito de você fazer os seus pagamentos de uma maneira mais simples aí, né? Então, com o Pix vai ser possível você pagar um valor de uma pessoa para outra, também é possível fazer o recolhimento, no caso, o pagamento de impostos e taxas. Com o Pix, então, você tem uma nova possibilidade de poder fazer transferências de dinheiro, então é como se fosse um TED e DOC que a gente já conhece. Porém, o Pix, ele traz uma grande diferença, que é a possibilidade de rapidez e também a disponibilidade deste novo meio de pagamento. Por exemplo, o TED e o DOC demoram bem mais, o Pix vem com a promessa de ser bem mais rápido. Pra gente entender o Pix, a gente tem que entender também como que funciona o DOC e TED. Eu sei que muita gente já sabe como funciona, mas não custa recapitular como que funciona, por exemplo, o TED. O TED é a transferência eletrônica disponível. Essa é a sigla do TED. Esse dinheiro, ele é enviado a outra instituição e vai ser acreditado na conta de destino até as 17 horas daquele mesmo dia. E não existe valor mínimo a ser transferido e valores superiores a 5 mil reais podem até ser enviados. Já o DOC, ele é muito parecido com o TED, né? O DOC significa Documento de Ordem de Crédito. Nesse caso do DOC, o dinheiro cai na conta de destino no dia seguinte. Aquele famoso um dia útil, né? Mas pode levar mais de um dia útil, inclusive. Tem casos que demoram demais. DOCs aí que pessoas acham que, por exemplo, fez o pagamento e que não caiu na conta, e que o dinheiro sumiu, enfim, aquele transtorno todo, né? Mas, na verdade, não é que sumiu. Na verdade, é que o DOC, ele é realmente muito lento, né? Geralmente leva um dia útil, mas, às vezes, leva até mais. Além disso, o valor máximo que pode ser transferido por um DOC é de até 4.999 reais. Então, tem muitas restrições, né? DOC, geralmente, para valor até 4.999 reais, 99 centavos. E o TED, para valores, né? Até esse valor, inclusive valores maiores. Sendo assim, pessoal, o TED e o DOC funcionam somente em dias úteis também. É uma importante informação que a gente tem que trazer aqui, né? Além de ser mais lento, só funciona em dia útil, podendo atrasar muito mais aí quando você faz um DOC e um TED, por exemplo, próximo ao fim de semana ou num feriado, né? Então, o Pix, ele vem para tentar mudar isso aí. A proposta do Pix seria funcionar 24 horas por dia, 7 dias de semana, em todos os dias do ano. Além disso, as transações seriam realizadas de maneira instantânea, não demorando tanto tempo como leva o DOC e o TED hoje. Basicamente, seria assim, a grosso modo, né? Um DOC e TED, só que melhorado. As transações que o Pix promete fazer são transações ali de transferência de dinheiro entre pessoas, entre estabelecimentos, entre pessoas e estabelecimentos comerciais e também, né? Entre entes governamentais, como, por exemplo, para pagar impostos e taxa. Para poder usar o Pix, é necessário, né? Que a pessoa tenha uma conta em banco. Tá, Léo, mas como que faz para fazer essas transações com o Pix? Primeiro, né? Como eu disse, tem que ter uma conta em banco. O banco, ele vai oferecer para você uma opção para você se cadastrar no Pix. Uma vez que você estiver cadastrado no Pix, você vai estar apto a fazer as transações, que poderão ser feitas de diferentes formas. Por exemplo, informando os dados bancários de quem vai receber o pagamento, como se faz uma TED e DOC hoje em dia, né? Você vai informar o nome completo, o CPF da pessoa que você está querendo pagar, né? Enfim, né? Do jeito que é feito hoje, de uma maneira muito parecida. Outra possibilidade é informando uma chave Pix, que o usuário poderá adicionar a uma conta que já possui essa chave. Essa chave Pix nada mais é do que um código lá que o próprio banco vai te fornecer. Isso aí vai ser bem fácil e intuitivo de fazer, né? Eu reparei que nos aplicativos de Internet Banking, o próprio banco já está instruindo um passo a passo. E muita coisa vai vir por aí, né? Como vídeos do próprio banco ensinando a fazer. Na verdade, é uma coisa que parece complicado na teoria, mas que na prática é uma coisa bem simples. E também vai ser possível fazer transferências e leitura através dos QR Codes, que é esses códigos parecidos com esse que eu trouxe aí no vídeo, né? Então, é um jeito bem simples, na verdade, intuitivo. Parece complicado por ser algo novo. Mas todos os bancos se comprometeram a ensinar um passo a passo de como fazer, né? Então, vai mudar um pouquinho, assim, por exemplo, se você faz na Caixa de um jeito, se você faz no Banco Inter é de outro, no Bradesco é de outro. Mas são tudo similares e prometem ser de maneira bastante intuitiva, como a gente já faz hoje. Em resumo, pessoal, o Pix é como se fosse um DOC ou TED. Um pouco mais rápido, um pouco melhorado, né? Mais informações de como operar o Pix varia de banco para banco, né? Mas, como eu já disse neste vídeo, todos os bancos aí estão aí fazendo uma campanha de esclarecimento de como que vai ser tudo isso aí no seu banco, né? Afinal, o aplicativo de um banco e de outro é um pouco diferente. Mas a proposta é fazer uma transferência simples mesmo. Seja parecida com a DOC TED, que a gente já utiliza hoje, seja através do QR Code, né? Que é muito utilizado também hoje já em outros aplicativos, e através de uma chave Pix, que vai ser fornecida pelo seu próprio banco aí. Então é isso, pessoal. Vale dizer que o Pix será gratuito para as pessoas físicas. Ou seja, uma maneira mais simples de se fazer as transações, mais rápidas, e também com a possibilidade de ser totalmente grátis. Bom, pessoal, gostaria que você comentasse sobre o que você achou dessa explicação do Pix. Ficou alguma dúvida? Deixa aí embaixo que eu vou ter o maior prazer em esclarecer ela. Poderemos também fazer outros vídeos aí, ensinando um passo a passo de como operar o Pix. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Se você assistiu a este vídeo, muito obrigado mesmo. E até a próxima, hein? Não deixe de compartilhar e se inscrever no canal, porque amanhã tem vídeo novo. Valeu!